Galera, antes da gente começar o vídeo, eu quero falar pra vocês sobre a Binomo, uma plataforma muito fácil pra você negociar suas ações, tá bom? Gente, é assim, você prevê tendências do gráfico e se você acertar, você ganha muita grana. É isso que eu tô fazendo aqui agora, eu sou um binomista, tá? É isso mesmo. É tipo assim, vem cá, ó. Aqui em cima a gente tem os ativos que são cripto, euro, dananana, tem um milhão de ativos aqui e eu vou escolher cripto, porque eu já tô nele aqui, fechou? E a gente vai prever as tendências do gráfico. Vamos lá, gráfico está em tendência de alta, então eu vou postar pra cima, fechou, galera? Tá pra cima, aqui a gente tem a marca final e ó, já ganhei, óbvio que ele vai ficar pra cima, né, mano? Eu sou um cara muito inteligente, né? Tô brincando, não precisa ser muito inteligente pra fazer isso, é só você prever a tendência e agora vai. Pra cima, papai, pra cima que eu vou ganhar um monte de dinheiro agora. Vamos que vamos, vamos que vamos. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e... Plim! Nossa, mano, ganhei R$1.464,00. Em 10 segundos, galera, vocês viram, mano. Muito da hora mesmo. E pra você que quer baixar o aplicativo é só clicar aqui agora no primeiro link da descrição e usando o meu cupom que tá aparecendo aqui na tela, você dobra o teu investimento na hora, galera, é isso mesmo. Se você colocar 100 dólares, você já vai pra 200 dólares, se colocar 10, vai pra 20. E o mínimo pra você depositar são 10 dólares, fechou? E o saque, em até 24 horas. É um sonho que... Tipo louco. Rapaziada, é o seguinte. Tá vendo? Tem que falar baixo. Ainda vai gravar um vídeo hoje muito da hora. Ah, mano, fiquei triste hoje no meu treino, mano. Eu briguei, eu não gosto de brigar, velho. Com quem que você brigou? Com o céu. Com o ar. Por quê? É briga só com o ar. Pra saber o que aconteceu nesse treino e qual foi essa briga, se inscreve no canal que esse vídeo vai sair essa semana ainda. Mano, porque eu odeio ficar assim, depois meu aconselho fica lá, não precisava, né? Mas ali na hora é impossível controlar. Eu só queria falar isso pra eu poder tirar isso de dentro de mim. Tá. O que que você está fazendo aí? Eu vim aqui e vai aparecer no vídeo também. Vai fazer uma trollagem. Deixa eu ver seu bate-meira. Mano, tá roxo tua mão. Olha. Ai, viado, eu tô vendo mesmo. Você é médico, então? Não, eu só quero... Eu sei que você é jogador. Eu só quero sentir. Não, agora é sério, né? Vai fazer uma zoara. Uma zoara. Trollagem. Uma zoara. Trolladinha. Uma troll-troll. É o seguinte. A gente tá ali, mano, com um menino. Ele é muito humilde. A história dele é muito triste. Não é tão triste assim, né, Matheus? Mais ou menos. A gente escutou, não é tão triste assim. Enfim. E o que que acontece? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma trollagem com ele. Onde foi o Rossino que teve essa ideia de falar que ele vai ser patrocinado por alguma marca esportiva. Mano, você vai ficar triste? Ele vai ficar triste? Ah, tudo bem. Mas é trollagem? Brincadeira? Faz parte? Tá. Explica a trollagem pra galera pra eles entenderem. Explica aí. Tá bom. Seguinte, a gente vai fingir que a Adidas, no caso, né, que era patrocinadora do vosso canal até o ano passado, vai entrar de patrocinadora desse jogador que ele é bem humilde, entendeu? Então, mano, é uma parada muito pesada. Mas a gente tem que fazer isso, galera. O vosso canal é isso. Trollagem. Então o jogador aqui vai ser patrocinado pela Adidas, fechou? Segredo. Trollagem dele. Ô, cara, você tem um Negueba? Opa, deixa eu tirar um foto de você, Barça. Você é feio, hein? Obrigado. Olha lá, chegou o menino. Olha quem chegou. Vem cá, Gervásio. É ele? Como que é o teu nome? Fala pra galera. Negueba. O que você faz? Meu nome é Eduardo e uma pedida é Negueba. Caralho, faz assim. Assim, com o pé. Agora ele deixa o Gervásio cheirar seu celular. Não, faz assim, deixa eu ver se é forte mesmo. Pra ele ver, na câmera. É o seguinte, estamos aqui com o Negueba. Negueba, conta a sua história de vida. O que você contou para o Banói lá, naquela hora? É. Eu moro lá em Santa Feira do Sul. Onde é isso? É perto do Rio Preto. São Paulo. Não, muito perto não é, São Paulo. É de Fernandópolis. E eu moro lá com a minha mãe, com a minha irmãzinha e meu irmão. Moro na casinha simples lá. Eu não tenho muita condição. Tem banheiro a casa? Tem, cara. Ah, então onde é simples? Lógico. E a cama? Cama? Tem. Quantos quartos? Dois. Ah, casa simples é onde? Simples é a minha, que eu moro num porão. O que tem na tua casa? Tem nada. Tem panela? Não, tem uma pequenininha. Tem panela? Não, panela não. Tem fogão, não tem? Tem micro-ondas? Caralho que não. Quer um fogão? Tem o seu par? Eu vou usar um fogão. A diferença é o seguinte, você ainda tem potencial e ainda quer esse jogador. E ele, que não consegue ser nada? É, é. O que é que eu vou ser? Olha você, bonitão, magrão. Deixa eu ver o tanquinho aí. Vai, mostra aí. Olha lá, deixa eu ver. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Nossa, velho. E o seu? Merda, hein? Ah, o dele tá melhor que o meu, não vou nem mostrar, mano. Rapaziada, agora é o seguinte, você tem a história de vida bem meia boca, não é tão ruim assim, não. Vem com essa, não. Eu quero falar o seguinte, mostra o dente pro Rossini, vai. Ah, tá de boa. Tá de boa, só tá faltando três. Imita a Joel, mano, o cara falou que você imita a Joel. Não sei não, ele tá zoando. Só tenta. Não, tenta, vai. Calipso, vai. Vai, vai. Eu vou te ajudar, vai. Tá, e agora tá um mortal aí. Ah, não, aquele sim. A galera nunca viu. Vai. Vai, mano. Vai lá, ó. Você acha que é fácil? Não, aqui dá. Ah, você acha que é fácil ser youtuber? Tá vendo como é? É. Cansado, você não correu no time errado que eu corri, né? Se você não é um mortal, o Gervásio dá um mortal também. Cuidado. Cuidado, mas faz. Uuuuh, você. Daiane do Santos. Você é monstro, meu irmão. Eu tenho uma ideia pra você. Se você parar de jogar bola, dá pra você ir trabalhar no circo. O Gervásio trabalha lá. Agora é o seguinte. Ô, caralho, já trabalha lá. Agora é o seguinte. É, aqui, lê, 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 vai falar. Agora é o momento sério, é. Você aqui, menino polêmico atrás de Gervásio. Menino polêmico, por quê? Pra ver a cara de inveja. Que ele queria. É porque aqui já não vai pra clube, né? Você é empresário. Gervásio, obrigado com o Matheus. Vai, eu acho que eu vou trazer... Não sou, não. Que ano que você é? 2002. Eu vou trazer o Matheus pra fazer um teste aqui no São Bento. Ó, vocês querem? Deixa aí. É, comenta aí. Deixa lá, galera. Mas agora o vídeo é com você. Qual é o seu maior sonho? Ser um jogador de futebol profissional. E nisso, você quer um dia ser patrocinado por alguma marca? Sim. Qual? Seu maior sonho, se você puder, escolha. Nike. Nike. Tá bom. Você é foda. Tô, de presente já. Vou pegar, sério. Vai durar o seu cu, seu barrigu. Tá. É, a gente, mano, a gente ficou comovido com essa história. Não tanto que a gente tem um cara que tem uma história muito pior que a toa, né? Mas disparado. Porque a gente nem ficou comove. É, porque a gente ia achar legal. Isso engraçado. Mano, a gente tem uma surpresa pra você. Eu e o Rossini, né? Como o vosso canal é o canal aí mais da hora de futebol do mundo. Também? Mano, o mais humilde, né? Não, o mais humilde não, eu queria... Essa palavra... Essa palavra foi... O canal é o mais próximo do público. A gente traz a realidade das pessoas pra você, né? E bonzinho, e bonzinho. Os outros é tudo falso. Eles falam uma coisa na câmera... Mano, eles não têm emoção. Que não é eles, e daí por trás eles querem... A gente tá aqui pra realizar um sonho teu, mano. Você sabe que o vosso canal, até ano passado, a gente era patrocinado pela Dias. Maribrex, sim. Sabia, não sei. Tá, então. E foi uma época muito maravilhosa pra gente. A gente realizou um sonho, né? O Julio também sempre quis isso. Realizou um sonho, mano. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Nossa, eu lembro. Desparado, é top 5 aí. E eu tava com a cara desse tamanho. Assinar com uma marca, velho. É, velho, realização. Mano, enfim. A gente tá aqui pra falar pra você que, mano, a gente conseguiu um patrocínio da Nike pra você, com o dinheiro e mais material que você quiser. Aê, moleque! Sério, mano? Sério. Ô, moleque. O que você tem pra falar disso, mano? Nossa, mano. Tô muito feliz, mano. Peraí, fala aqui. Eles pediram pra você fazer um pedacinho aqui falando o que você tá sentindo. Tá chorando, mano. Caralho. Pode despechar nele, Erick. Você é louco. É um sonho que... É louco. Você é mais noice alguma vez na sua vida? Assim tão rápido? Ah, mano. Chora não. Traça ele aqui, pô. Caralho. Traz ele. Caralho, não. Faz parte. O bom é que... Ah, mano, o Júlio não dá. Você é maldozo, velho. É mentira, cara. Você é maldozo. Fala que é trollagem. Trollagem, ah. Ô, moleque chorou, o Júlio. Ele tá chorando. Ele tá chorando, o Júlio. É pecado mesmo. Até eu tinha que ficar emocionado. Pode dar um sonho nele. Não, é verdade. Mano. Ah, desculpa, mano. É uma honrada. Um abraço. Ô, Lucas, o que você tem que fazer agora? Não, eu não queria que ele chorasse. Não, cara, é humilde. Passa uma situação difícil. Você se identifica, Júlio. Um dia de patrocinado fazer com ele. O treinador dele disse que andou 500km. Andou em umas buraqueiras lá. Olha a ideia. E não fui eu que dei ideia, não, viu, galera? Foi o Erso. Não fui eu, não. Foi o Erso. Juro que foi o Erso. E outra coisa, mas vamos falar uma coisa aqui. Cara, é humilde, mano. Você não fez nada por merecer pra ser patrocinado também. Essa é a realidade, né? Ah, pá. Ele fez o quê? Tá louco, moleque? É pica. Aonde? Não, eu sei, mas ele ainda não jogou. Não teve jogo. Ah, então... Mas ele tá mostrando nos treinos aí. Então, ele vai mostrar. Você não tá ganhando por gol nos treinos? Tá. E quantos você já ganhou? Algumas foram nos treinos, então já. E ele já pagou? Por quê? O empresário já pagou. Caralho, foi tudo nos brinco? Não, os brinco... Não, por quê que você tem brinco no fundo da orelha? Hã? Comprei na minha cidade, brinco aqui. Quanto? Aonde? Eu comprei, acho que era 15 anos, cara. Ah, você tá rico, viado. Eu tô rico. Mas, cara... Galera, isso aí que eu falei de porra fazer por mim, você pode ter suado arrogante. Mas é verdade, mano. É verdade, tem que fazer por merecer. Mas, mano, me perdoa. Me perdoa pela trollagem. Mas pra se redimir, a gente vai fazer na UACC. Não vai levar você no Outlet. E, mano, véi, você vai poder escolher o que você quiser da Nike, mano. O que você quiser, mano. Um dia que pode ser ensinado. Pode sair lá vestido, pode sair lá com a chuteira, pode sair com tudo e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Parabéns, mano. Muito melhor. Você não queria ter sofrido essa trollagem e ganhar isso? Não foi bom ter sofrido? Pô, você é o Negueba, não é? Nós temos o Quejeba aqui na casa. Essa foi boa. Muita coisa que eu fiquei sem vermelha. Caralho, como você pensou isso? É, eu penso. É só que eu inveto os melhores vídeos do canal. Quejeba aí com o Negueba. Quejeba foi boa pra caralho. Ele comprou no mesmo lugar que ele comprou o brinco, ele comprou um perfume lá e disse que ficou alergia, né? Não, é o perfume que o cara deu lá, ó. Pra ele, ó. Sério? Oi, Davi. Ele eu acho que é, pelo que o Júlio quebrou. O Quejeba, fica quietinho. Melhor que eu, gente, tudo. Barriga de bosta. Tá achando que vai ser jogador? Não, eu quero ir com você lá no Outlet. Outlet? Não é no Outlet que vocês vão levar ele pra ganhar as coisas da... Não, mas por que você quer ir junto? Porque eu vou junto com ele. Ah, né? Você não é bobo? Essa camiseta, quando você ganhou? Vai sobrar alguma coisinha pra você lá? É que vai. Você deixa eles compram a camiseta, aí deixa, ó. Negueba é gente boa. Quem tem a situação pior de vida por enquanto? O que você acha? Fala aí, fala aí, desumilde. É ele, cara. Que ele tá sofrendo aí, ó. Mas é atleta. Mas ele é novo, você já tá no fim. Você não tem mais salvação, Gervato. Eu já sou fim de carreira, mas eu gostei desse... Gervos, se a gente pagar, rachar uma lipo pra vocês, você faz? Se deu o rocino? É. E volta ativa. Mas eu ficar gordo é a mesma coisa toda vez? É verdade. Não resolve muito, não. Ah, não. Meu moletom. Olha eu, olha eu, eu vou batendo 6x2. Silma, silma. Aí, já era. Já era. Deus te abençoe, né? Vai lá com você no Altilek. Beleza. É, falar nisso, eu acho melhor não ir no shopping, né? Nem tem Nike no shopping. É, mas vai ter que levar ele agora, né? Então vamos. Já que falou. Lá. Dá. Que cara é essa de cu? Você vai ganhar um monte de coisa. Feliz com a raiz, você é louco. Feliz com essa cara? Feliz com a caralho, mano. 0 a 10, qual o teu grau de felicidade? 10. Mesmo você entrou o lado? Sim. Você vai escolher coisa muito cara, mano? Porque daí não vai dar. Vou nada. Vou nada, só de ter 3 mil reais só. É bom que nesse Altilek não tem primeira linha, é mó bom. Verdade. Mas tá bom, né? Opa. Claro que tá. Fechou. E você vai chegar no seu objetivo... Vai mesmo. Mano, é verdade. Ó, não, vou falar a verdade agora. Vou falar a verdade. Aí vai de você. Mano, eu acredito que se sua cabeça for boa, um dia você vai virar jogador de futebol profissional. Um dia não, né? Tá próximo. Já tá com quantos anos? 18. 18. Tá próximo, né? Quase virou. Fez um treino profissional esse dia, não fez? Foi. Se tivesse aproveitado, o profissional já subia, já era profissional. Aí, mano, quando você virar, dependendo da sua cabeça, você vai virar, que você tem muita qualidade. Lembra de nós, né, mano? Fala assim, o nosso canal. Lembra aquele lá que vocês fez pra mim? Mano, eu vou mandar 100zinho aí. 100 mil, 100 mil, né? Eu e o Rossini Rachá aí, e vocês verem aí pro menino que eu falei que tava lá, pro Werth, o Gerber. Hã? Então, então, não, mas eu mando pra vocês. Eu vou mandar, cara. Só 100. É, porque não é nada, né? Pra jogador, assinou o contrato, nossa, já acabou. Tá bom? Sim. Tamo junto, mano. É nóis, rapaziada, muito like aí. Não fiquem bravos com a gente, que, mano, é uma trollagem, mas a gente faz uma coisa boa no final, é isso aí. É nóis, tamo junto. Tei, tei, tei. Tchororou. Tchororou.